A palavra para o reitor, o professor Pelo Nobre, para dar as boas-vindas ao professor Olival e para os participantes do curso. Muito bem, Olival, que é para os participantes. Também queria agradecer, em nome da Unicamp, a participação do professor Olival Freire aqui nesse minicurso Ciência no Brasil. É realmente uma honra para nós recebê-lo e ter aqui a presença tão estimada, tão amiga aqui de todos, nesse curso tão importante. Eu queria agradecer naturalmente também todo o pessoal do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, o Alcir, o Anderson, o Thais, o professor Vogt e todos os que tornaram essa realização possível. E, naturalmente, todos os que estão assistindo aqui, eu já tive informações de terça-feira, foi muito bom, muito legal. Eu não pude estar presente no primeiro dia, que a gente está aqui batalhando contra o famigerado PL 529. Estamos aqui trabalhando com uma perspectiva hoje, parece que estamos conseguindo, que teremos bons avanços aqui. Pelo menos a notícia que eu tive agora de manhã, com um milhão de ligações que a gente já fez, é que estão conseguindo tirar as universidades e a FAPESP desse pacote. E, então, espero que a gente consiga sair vitorioso dessa primeira batalha. Não é a única, mas é a primeira batalha. Depois tem a batalha da lei de orçamento de 2021, que também estão querendo tirar 30% de recursos da FAPESP. Mas essa é a segunda batalha. Agora, estão focando nossos esforços realmente em derrubar essa 529 e o ataque à autonomia das universidades. Então, eu peço desculpas por não ter estado aqui terça-feira, mas a causa, creio que é nobre, é nobre. Então, queria agradecer a participação, a presença de todos vocês e desejar, mais do que nunca, um excelente curso. Eu queria deixar aqui já registrado, viu, Olival? Depois que a pandemia passar, devemos a visita em vivo. A questão virtual, ela ajuda bastante. Acho que a conexão do retor caiu. Exato. Esperar um segundinho. Esses são os problemas que acontecem nas reuniões pessoais. Praticamente, é impossível você ter diferentes conexões, em continuidade, a longo tempo. Será que o Olival vai acontecer com o Olival? É o centro da primeira coisa. Obrigado. 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 Tá bom. Então, acho que o Olival pode começar. Se é isso que caso, o Marcelo volta. Eu acho que ele voltou Não sei se você está Não sei se você está lá Bom, desculpem Caiu minha internet, mas Deixo aí a Desculpem, deixa vocês começarem o curso Agradeço novamente Perfeito Bom, eu começo primeiro Agradecendo Inensamente a presença E as palavras Do reitor Marcelo Nobel Também agradecer Inensamente as palavras e a conversação Que eu tive com o profissional Cipé Com o professor E não só com o reitor Marcelo Eu pude conversar sobre planos Para 2025 Século dos Ponte Eu pude conversar Nós pudemos conversar Coisas muito interessantes Sobre a herança cultural Dos artuítas No Brasil colonial Em particular Na Bahia, em Salvador Quero mais uma vez Agradecer o empenho Daí também do Anderson Do colega do Instituto de Física Mas da Thaís Do Guilherme Por todas as providências Digamos assim Para fazer O curso funcionar Eu queria também agradecer A todos os presentes Eu vejo aqui Que eu tenho muitos amigos Eu corro risco De cometer Grandes indelicadezas Mas eu vou arriscar Eu estou vendo aqui Alberto Saada Que é daíba Que é De novo tempo O Carlos Santiago Carlos Alberto De Santos Carlos Santiago Que é da física da USP Que é da minha colega Da USP Débora De Uberlândia É de Vigis De Goeráes E o Eduardo Vasconcelos Eu vou comentar Já aqui Alguma coisa Que ele me escreveu Hoje Vango Gel Da física da USP Professor Da colega Eduardo Clemente Da Unifasc E que fez Um belo trabalho Sobre a ciência Na época De pandemia militar A Laura Suede Que bom que ela está aí Porque eu vou fazer Uma referência Ao projeto de tese De doutorado dela E A Raiane Eu vou também Fazer um comentário Rápido Então Agradecer A presença De todos vocês E dizer para vocês Que o curso De interação Com vocês No que tese Está sendo mediada Por esse caminho virtual Tem sido Extremamente Positiva Eu diria que Tem sido Das coisas Mais prazerosas Que eu tenho tido Nos últimos tempos Preparar o curso Apresentar as aulas E vocês sabem Que Todo mundo que é professor Sabe disso E se analisa Que é certamente Era uma explicação Para isso Por mais que você Prepare a aula Quando você Começa a falar Você diz Todos que não estavam No roteiro Coisas que você ainda Não tinha pensado Antes Mas que vem a mente Mas que vem a mente Da sua autocensura Não permite A diferença Da escrita Que na escrita Você Revisa Uma, duas, três vezes Não fala Não tem jeito Então Na preparação Das aulas Na resposta As questões Que me foram formuladas Nas três questões A aula passada As cartas Que eu segui Duas cartas Eu tenho Eu tenho tido Um enorme prazer E tenho aprendido Muito Então Muito obrigado Portanto Pela presença De vocês Antes de entrar Na temática Do curso Propramente dita Eu queria chamar Atenção Para dois Ou três Aspectos Da organização Dos cursos Thaís e Guilherme Então Me confirmaram Que as gravações Das aulas Elas A gravação Da primeira aula Funcionou Com absoluta Total perfeição De tal maneira Que Vocês vão receber Um comunicado Pelo e-mail Em que Essas aulas Serão Disponibilizadas Aí Em algum momento Antes No início Da próxima semana Antes Da próxima Feche Certamente Em um momento Privado De início Mas Em seguida No mecanismo Público Mas O que importa No curto prazo É Quem quiser Ou rever a aula Ou Por alguma razão Perdeu Uma Aula Poderá Revisar isso E isso vai estar No e-mail De vocês Eu quero também Retomar uma informação Que o Anderson O professor Anderson Foi aqui No primeiro dia É que nós temos Um mecanismo De aferição De frequência Que é Uma Planilha Excel Compartilhada Que vocês Estão recebendo Por e-mail Por e-mail Um link E isso É interessante Quem tiver interesse Em receber Uma certificação Por 75% De frequência Entrar lá E registrar A frequência E eu quero E eu quero fazer Dois comentários Rápidos Sobre duas Mensagens Por receber O Eduardo Vasconcelos Ele me fez Uma observação Ele disse Que eu aqui Fiz referência Ao trabalho Da Maria Amélia Dante Da Margarete Sobre a história Dos museus Brasileiros Museus de ciências Ao longo do século XIX Início Do século XX E ele chamou a atenção De que ainda existe Mínico Trabalho Importante A ser feito Sobre Museus Fora Do Rio Ou de São Paulo Museus Em Minas Gerais Bahia Pernambuco Pará E a única coisa Que eu queria dizer Eduardo É agradecer A sua observação E de jeito Eu concordo Integralmente Contigo Eu valorizei Muito aqui O trabalho Da Maria Amélia Dante No sentido De que ela Abriu Uma linha Pioneira Na história Da ciência Do Brasil Que foi olhar Para a história Ao invés De olhar Para a história Do grande homem Que fez aquela Contribuição Fenomenal Que foi reconhecida No exterior A Maria Amélia Introduziu Uma linha Em sintonia Com a história Social da ciência Uma linha De pesquisa Voltada Para examinar A história Das instituições Científicas Do Brasil E a história Das instituições Científicas Que vinham Do século XIX Então foi nesse sentido Que eu valorizei A originalidade Além disso Da originalidade Da própria profissão Da Maria Amélia Da Maria Amélia Dantes Ela também Foi uma Regime Formadora De pessoas Por isso Que eu fiz referência A Silvia Figueroa E a Margareth Que são minhas amigas Quase que é a mesma geração Eu quis conduzir Eu quis expressar a ideia De que a Maria Amélia Dantes Abriu uma linha De pesquisa Formou pessoas A Silvia e a Margareth São expressões Destacadas Dessa formação Mas eu não tenho a menor dúvida De que nós temos Lacunas Importantes Nesse panorama Da história Das instituições Ainda Na transição Do 19 Para o século XX Tudo isso Sem falar Da temática Que nós estamos Abordando O século XX Que aí Eu disse Com todas as letras Que eu acho Que é uma temática Que ainda Está pouco estudada E também Fiz referência Ao período Propriamente colonial E o outro Comentário Que eu recebi Foi da Rayane Oliveira A Rayane Me pergunta Se não seria Se não estaria Nos planos Colocar As referências De uma Uma pasta Que fosse acessível A todos os alunos Então eu respondi Para a Rayane Que esse caminho Não é Conviente Porque nós temos Problemas De direitos autorais Problemas contratuais Então O que vai funcionar É um mecanismo Que até É mais trabalhoso Para mim Mas é um mecanismo Mais correto Nesse contexto Que é Assim Quem quiser me solicitar Um outro texto Ou até perguntar Se eu tenho Que pode ser que eu não tenha Você tem meu e-mail Me escreva Tá certo? E a Rayane Em particular Ela estava interessada No livro Da Maria Amélia Dante Tem conexão Com o que a gente Comentou antes Que é um livro De 2001 No Brasil Mas infelizmente Esse livro Está esgotado E é muito difícil De achar Eu mesmo Não tenho mais Um exemplo De entre as mãos Então assim Quem tiver E quiser colocar O livro Na estante virtual Vai vender Esse livro De dia que caro Porque tem muita gente A procura Deu Deu ano passado Ano passado Eu dei um curso De Tem dia de métodos Da história Da filosofia Da ciência Aqui na nossa Providuação E falei desse livro Eu tenho o livro Um pouco de cabeça Então comentei o livro E aí os alunos Queriam ter acesso Ao livro O livro Que apelica o aluno Na biblioteca Da UFBA Foi uma enorme Difficulidade Enfim Passamos então Para a nossa Aula de hoje Volto a dizer Que o nosso O ritmo aqui É mais ou menos Assim Eu vou com Uma hora Uma hora e vinte De aula Portanto eu vou Até as quinze E trinta De tal maneira Que a gente Fique aí Com vinte A trinta minutos Para debates Para comentários E para perguntas Eu vou colocar Alguns slides Eu acho que dessa vez Eu não vou Precisar do auxílio Inestimável Da Thais Para conseguir Manipular Os slides Mas por enquanto Não preciso Trocamento Do slide Mas eu vou Colocar os slides Porque tem só Uma particularidade Que é importante Que é essa daí Que vocês estão vendo Agora qual é a particularidade Que eu corrigi o ano Vinte e vinte Porque o slide Da aula passada Estava vinte e vinte e dois E aí dois amigos meus Imediatamente escreveram Disseram que isso É porque eu estava querendo Esquecer o vinte e vinte E aí quando eu estava Nesse drama Imagine Você A responsabilidade Que eu estou tendo De apresentar esse curso Aqui na Unicamp E o primeiro slide Que é um erro O ano estava errado Mas é como se não bastasse Isso O Guilherme Que é um Vocês sabem Que o Guilherme É um excelente jornalista Que tem uma bela matéria Sobre o início do curso E claro Botou uma foto Do slide Na matéria Que está no portal Da Unicamp Com o vinte e vinte e dois Lá Então Corrigindo Vinte e vinte Então gente Seguindo um pouco O nosso programa original A aula hoje É dedicada A uma escala De tempo Que vai Da revolução de trinta Ao final Da segunda guerra mundial Portanto É uma escala Que nós vamos passar Pela Revolução de trinta Revolução Constitucionalista Trinta e dois Em São Paulo Criação da USP Estado novo Vamos medicar Bastante atenção Aos impactos Na ciência E tecnologia Da segunda guerra No Brasil E em particular Aos realinhamentos Diplomáticos Brasil Estados Unidos E as implicações Diz No âmbito Da ciência E da tecnologia Eu antecipo Para vocês Que Lembrando Que As questões De fundo Que estão na minha cabeça São questões Relacionadas Para já compreender Como Quando E por que As elites Dirigentes Desse país Apoiaram Ou deixaram De apoiar A ciência E a tecnologia Em torno De quais Em torno de quais Argumentos Em torno De quais Valores Em torno De quais Mentalidades Então essa é um pouco A questão de fundo Que está Na minha cabeça Está certo Eu diria que Se o período Anterior É um período Em que o desenvolvimento Das instituições De ciência E tecnologia Foram Dirigidos Em grande parte Pelos desafios A partir de 1870 Em 2080 Ligados Já A dinâmica Da produção Na agricultura A cultura Do café E ligados A Digamos Assim A problema De urbanismo Mais alguma História De urbanismo Ligados A descolamento Do café Esse é o pano De fundo Que turrou o Brasil Para No fim Do império E início Da república O tratamento Num certo Patamar Da infraestrutura Da logística Estrada De ferro E particularmente Na área Da saúde No tratamento Dos problemas De saúde Pública E tudo isso Reduindo Outros Como legado A criação De instituições Importantes Algumas das quais Como o Butantan E a Manguinhos Aqui ao Cruz Estão hoje Ainda tendo Um papel Cada vez Maior No cenário Da ciência Da tecnologia No Brasil É verdade Que nesse período Anterior Também A criação Da universidade Do Rio de Janeiro Não foi dirigida Estitamente Pela Necessidade Econômica Inmediata Eu não Eu não Mergulhei Suficientemente Por ausência De pesquisa Da minha parte Nas razões Que governaram A criação Da universidade Do Rio de Janeiro Mas é certo Dizer Que Ainda que ela Ao agrupar As tradicionais Escolas Em particular Escolas De engenharia Politécnica E de medicina A criação Da universidade Também respondia A essa necessidade Mas certamente Não era Só isso Mas esse é o panorama Então que vem Até 1930 O período Que eu quero Agora abordar De 30 a 45 Vocês vão ver Eu vou Apresentar Casos concretos Mas vocês vão ver Que Na minha percepção O apoio à ciência No período De 30 a 45 Foi o período Extremamente importante No apoio à ciência E tecnologia No Brasil Extremamente importante E globalmente Bastante positivo No apoio à ciência E tecnologia No Brasil No mesmo período Esse apoio Ele sempre teve Relacionado A certos desafios Que eu Na falta De expressão Melhor Vou chamar De desafios Extracientíficos O que é que eu quero dizer Com isso Desafios Que no jargão Dos historiadores A gente podia chamar De desafios Contextuais Desafios Hora econômicos Hora sociais Hora políticos Hora culturais E esses desafios Estão presentes Mesmo quando eles vão aparecer Estritamente Sobre a roupagem De apoio A pesquisa Em ciência E tecnologia O primeiro grande elemento Desse período O primeiro grande elemento Contextual Desse período Os outros Eu trato Na sequência Mas o primeiro É que Essa virada Dos anos 20 Para os anos 30 Ela marca Uma mudança Uma mudança Na economia brasileira Com um desenvolvimento Industrial Mais rápido Do que O crescimento Do setor É todo É todo O contexto Que eu não vou Estender A história Do Brasil No sentido Escrito Mas o peso Se não O peso Na economia Mas o ritmo De crescimento Da agricultura Tem momentos Que fica Na faixa Do centro Do ritmo Do conhecimento Da indústria Bate Às vezes De 10 11% Então tudo isso Foi um fator Importante A pressionar A sociedade Brasileira A enfrentar Desafios Do âmbito Da formação Profissional No âmbito Do desenvolvimento Científico Tecnológico Então Não por acaso O governo Que é Dunda Da revolução De 30 Sobre a liderança De Getúlio Vargas Eu não vou Fazer aqui Uma análise Da revolução De 30 Mas esse Modelo Ele Buscou Estabelecer Uma legislação Que permitiria A ampliação Das universidades Do Brasil Mas eu diria Que As iniciativas Mais importantes Do período Que são relacionadas A ciência E tecnologia Antes de falar Da criação Da USP Está certo Essas iniciativas Estão ligadas A criação De instituições Federais Estaduais No caso Eu vou chamar A atenção Do IPT Instituto Tecnológico De São Paulo De São Paulo Instituições Voltadas Digamos Que é o que a gente Chama hoje Digamos Essas instituições São instituições Que a gente poderia chamar De pesquisa aplicada Eu estou falando Do Instituto Nacional De Tecnologia Do IPT Em São Paulo E o Departamento Nacional De Produção Mineral Então há toda uma Uma articulação Que é feita Nesse período De todas as instituições E a articulação Essa Que vai deixar Marca No panorama Da ciência E a tecnologia Do Brasil Nos anos Essa observação Inicial Eu estou falando De história Da ciência Da tecnologia Então pra mim Não é tão Relevante Aqui Entrar no mérito De que o INT O Instituto De Pestruz Tecnológicas Eram pesquisas Aplicadas E não Pestruz Pura Essa distinção É importante No debate Vou voltar A esse tema É importante No debate Na época Porque nós temos Um conjunto De cientistas Brasileiros Que pressionam Em defesa Da chamada Ciência pura Em defesa Das instituições Científicas Mas muitas vezes Essas fronteiras Entre Pestruz Aplicada E pesquisa Pura São fronteiras Bem definidas Eu antecipo Por exemplo Que o Instituto Nacional de Tecnologia Foi a instituição Inicial De um dos Grandes Cientistas Que aqui Aportaram O Bernard Gross Um alemão Que vem Para o Brasil Em parte Por razões Pessoais Familiares Pesquisava Na área De raios cósmicos Mas aqui No Brasil Ele se converte Para uma área Que vocês Podem imaginar O quão Conexa Essa área Com os desafios Industriais Que eu Estou aqui Me referindo É uma área Que Antecede Ou é a precursora Do que mais tarde Se deu chamado De Décadas Depois De física Da matéria Conversada Então o Gross Ele vai trabalhar Em particular Com dielétricos Que certamente Era um problema Importante na época Vai ajudar A formar alunos Mas veja Eu não quero me estender Em demasia Eu quero só Com o exemplo Do Gross E mostrar Portanto Que A existência De uma boa Instituição Como o INT Permitiu A atração E estabilidade No Rio de Janeiro De um pesquisador Como o Gross Se eu Quiser Se eu Quiser Citar Digando Assim Outro Eu falaria Do Fai Químico Que também Vai para o INT E vai trazer Uma enorme Contribuição Ao desenvolvimento Da química No Brasil Mas agora Eu quero Organizar Feita Essa apresentação Esse comentário Inicial E eu quero Pegar Três casos Para fazer Comentários Para marcar Um pouco Que foi O desenvolvimento Da ciência E da tecnologia No período De 30 A 45 Eu quero Comentar A criação Da Universidade De São Paulo Depois O listo Universidade Do Rio de Janeiro E Universidade Do Distrito Federal Vai ter Uma curta De distância Mas no fim Eu quero Comentar O cenário Do Rio de Janeiro E o terceiro E o terceiro caso Não é Rescrito Nem a Rio Nem a São Paulo Nem Não tem Uma circunstância geográfica Eu quero Eliminar O caso Das Relações De intercâmbios Com cientistas De fora do país Em particular No contexto Das relações Diplomáticos Da época Criação da USP É bem documentado A história Da criação da USP Então eu não tenho Necessidade De entrar Em detalhes E atos circunstanciais Eu quero Aqui Chamar a atenção Para alguns Aspectos Que Permitam Um diálogo Com a temática Que está na minha cabeça A temática É Volto a dizer Circunstâncias Fatores Que impulsionaram Ou que crearam O apoio Das elites Riojantes Eu diria Da sociedade Brasileira Ao desenvolvimento Da ciência E da tecnologia Então vejamos A gente não pode falar Da A apriação da USP Sem falar Do efeito Da rebelião Da revolução Constitucionalista Em 32 Contra O regime Da revolução Não vou entrar Ali em detalhes De hoje Se passa Da memória Memória De São Paulo Memória Do Brasil Memória Que às vezes Sinde O Brasil A grande referência De aqui A gente tem Em mente Que a revolução De 30 Representou Deslocamento No setor Dirigente do país Particularmente Deslocamento Aludendo A chamada Política Política E essa revolução De frente Do que Então leva A ascensão De Zé Pino Vargas A presidência É uma revolução Portadora De expectativas De modernização De democraciação Mas as primeiras medidas Não concretizam Essa expectativa De Particularmente A expectativa De convocação De uma Assembleia Constituição Que não se confirma E tudo isso Foi um caldo De cultura E Dizendo assim Tudo isso Mais um enorme Assentimento Em São Paulo Pela Pela perda Da influência Tudo isso Então foi Um caldo De cultura Para o que Foi Tecnicamente falando Uma guerra Civil De quase Três meses De São Paulo Do Estado de São Paulo Contra O governo federal Eu estou fazendo Referência a isso Apenas para Mais adiante Aqui voltar A USP Que é o que Me interessa Então veja A criação Da Universidade de São Paulo Ela ocorre E ela vai ser Completizada Em 1934 Nós já vimos aqui Que ela não foi A primeira universidade A ser criada Ela está antecedida Das universidades Do Rio de Janeiro Minas Gerais Paraná Está certo Mas ela é Uma universidade Que ela vai Na sua conformação Final Ser uma universidade Distinta Dessas universidades Anteiramente Línguas De uma maneira Muito simplista De dizer isso É dizer que A Universidade de São Paulo Ela é criada A partir de um modelo Que pode ser chamado De um modelo alemão Um modelo inspirado Na Universidade Humboldtiana Que é uma universidade Em que ocorre Uma valorização forte Do ensino Contra o fato De que A universidade de São Paulo A criação da universidade De São Paulo Ela ocorre No meio De importantes Conflitos Na sociedade Brasileira E isso Todos esses conflitos Que eu quero chamar Atenção Porque Na minha percepção A configuração final Que resulta Na Universidade de São Paulo Com seus aspectos positivos E também Com as suas limitações Tem a ver São associadas A esses A essas disputas Na sociedade brasileira Eu quero chamar a atenção Para dois focos O primeiro foco Que eu quero chamar a atenção É essa ideia De que É uma ideia Que está muito presente Na literatura Muitos autores De que A criação da universidade De São Paulo Respendeu Foi uma resposta Da relíquia Política Paulista A derrota Na revolução De 32 Eu comento mais Sobre Essa dimensão Mas eu queria chamar A atenção Para o fato De que O movimento Pela criação De uma universidade Distinta Uma universidade Focada na persilha É um movimento Que dizia De antes De 32 De antes De 30 É um movimento Eu comentei na aula passada Um movimento Intelectual Em defesa da ciência Que resultou Num determinado momento Na criação Da Academia Brasileira De Ciências Ele vai se conjugar Com o movimento Na década de 20 Voltado Na década de 20 Início De anos 30 Para uma reforma Da educação Nós temos aí A criação Da Associação Brasileira De Educação E nós temos Um documento Importante Na história Da educação brasileira Em 32 Que é o manifesto Estão leio De educação nova E foi liderado Por intelectuais Como Fernando E a de Devego E a de Devego E a de Devego Paulista E a de Paulista E a de São Paulo E a de Devego E a de Então o primeiro Elemento Que eu quero dizer Portanto É que Você não pode Entender o desfecho Que levou Que levou A criação Da USP E sim Ela encontra A existência Desse novo humano Certamente O contexto Da derrota Da revolução Constitucionalista Teve Influência Isso é uma coisa Que vários Analistas Eu estou Me apoiando Muito no livro No livro Que fiz referência Outro Que fiz referência No primeiro dia Outros Autores Do Andacine Batem Nessa tecla De que A criação Da USP Foi uma Uma Reação De São Paulo A derrota Em 32 Mas é preciso Ter essa sensibilidade De que Essa componente Não Explica tudo O próprio Seu Osmotoyama Nesse livro Que eu fiz referência Que é O Prelúdio Para uma história O Prelúdio Para uma história O problema Da ciência Da tecnologia No Brasil Ele diz Lá Na página 257 Eu cito Essa postura Atípica Eu vou dizer O que é atípico Fruto Da complexidade Do momento Histórico Pós-revolução Constitucionalista De 1932 Em larga medida Expressava A ideologia Liberal Da comunhão Paulista Impreciada Pelos movimentos Envolventes Da ABC E da Academia Brasil De Ciência Associação Brasileira De Educação Então o que o Motoema Está nos Dizendo E eu estou Aqui Indocendo Que o Motoema está me dizendo É que você Não entende O perfil Como a Universidade O Paulo Foi criada Se você Se atende Só A componente Revolução Se realizar Ou seja Até onde Eu conheço Mas volto A expressar Aqui O limite Da minha competência Do meu conhecimento Essa conjectura É Uma conjectura Ousada Que eu diria Eu pergunto A Thaís Você continua Me ouvindo Bem O sinal Está bem Sim Perfeito Alguém aqui Pediu Para ter controle Das minhas Aplicações Compartilhadas Eu vou Declinar Não é você Que está pedindo Isso Não é Thaís Não sei Não Então Eu não sei Quem é Na dúvida Eu vou Declinar Porque caiu Aqui A imagem Da tela E agora Eu vou De pouco estranho Sigamos Então Eu dizia Que essa 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 É É Curioso Não Mais uma Mais uma Tentativa Essas coisas Que a gente Não Aqui na USP A gente tem tido Problemas desse tipo Aulas que são invadidas Às vezes Com duas intenções Às vezes Por acaso Às vezes Com mais intenções É uma confusão Então Volta a dizer O que é Que me chama Atenção A criação da USP É um projeto Que foi acalentado Num momento Importante É Desculpe Eu volto A criação da USP Ela 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 Responde A uma Articulação Intelectual E política Em São Paulo É Aqui Eu tenho Um pouco A iconografia De alguns dos líderes O Júlio Esquita Filho O proprietário Editor do Estadão Esse grupo Muitas vezes Era chamado Grupo do Estadão O Paulo Duarte Que é um grande Intelectual E um grande Ativista Político Vai ser de lá Depois A minha direita Eu tenho aqui O Teodoro Ramos Um grande dinheiro O Paulo Veste E o Teodoro Ramos Fernando Azevedo Não colocou Uma imagem E a foto Da sede Inicial Da Faculdade de Filosofia O que eu digo Assim que precisa ser Mais investigado E se algum Se já foi Eu vou ficar muito contente Em ler o que já foi investigado É que essa articulação Desse projeto Que vinha de antes Com a derrota de 32 Ela deve Certamente a gente Deve encontrar Documentação Evidências Funtas históricas Em alguma Certamente o projeto Não foi criado Em 32 Mas Evidências Da aceleração Da implementação Desse projeto Agora Eu volto A citar Aquilo que o O Sr. Motoyama Falou Com uma postura Atípica O que é que é a postura Atípica? Ele chama Atenção Então De que o projeto Inicial De ação Da USP O projeto Submetido A Assembleia Legislativa De São Paulo A mesma Assembleia Que agora O reitor Marcelo Nobre Nobre E os outros Reitores Brigando Contra esse projeto Que vai reduzir A autonomia Financeira Das universidades Paulistas Então Nesse projeto Armando Salles Ao se impedir A criação Da faculdade De filosofia Ciências E letras Um eixo Central Da Da criação Da USP Ele diz Exatamente o seguinte Eu cito O propósito Do governo De acender Nesta faculdade Um foco De pesquisa E organizá-la Como centro De cultura Capaz De influir Eficazmente No desenvolvimento De autos Estudos E na renovação Dos métodos De trabalho Sentido É o propósito Do governo De acender Então É isso Que o senhor De motoriano É essa A frase Que o senhor De motoriano Vai dizer Que isso É uma Típica Para que nós Temos Claramente Um projeto Que é De alteração Da cultura De valorização Da ciência Sem visar Exclusivamente As aplicações Imediatas Imediatas Da ciência Tudo bem O comentário Que eu quero fazer É que Hoje Digamos assim A gente Sabe bem Que Esse personagem Que está aqui O Teodoro Ramos Professor Da escola Politécnica Foi prefeito De São Paulo Por três meses Parte do sucesso Inicial Da USP Muitas pessoas Dizem Foi a capacidade De Teodoro Ramos Porque É o Teodoro Ramos Que sai de São Paulo Com a missão De contratar Os professores Estrangeiros Que viviam Para a faculdade De Ciências Então Se você Procura um pouco A história Do Teodoro Ramos Se vai achar Coisas fenomenais Eu acho Que é um personagem Que ainda está Nós estamos Precisando De um estudo Mais abrangente Do Teodoro Ramos Então Só para dizer Duas ou três Coisinhas Sobre ele Nós físicos A gente Em geral Diz assim Mecânica quântica Chegou no Brasil Com o Vatag Em 34 Ainda que é Com a gente Que a relatividade Já tinha sido Bem recebida Em 25 Pelo amoroso Posta Recentemente Em um dos nossos Físicos Historiadores Da Ciência Em nossos estudos Ele desenterrou Palestra Do Júlio Do Teodoro Ramos Na escola Politec De São Paulo Na altura De 28 Fazendo Uma apresentação Sistemática Da mecânica É uma palestra É uma atividade Que o O Nelson Nos apresenta Que desorganiza Um pouco A imagem Que a gente tem Da pesquisa Em ciência moderna Chegando em 34 Com o Vatag E lança Uma luz nova Sobre o papel Do Teodoro Ramos Então é Matemática Com o que é É um engenheiro Com o que é Nações fortes Da matemática Com a física Que na altura De 28 Era capaz De organizar Um símbolo de palestra Sobre a mecânica Quarta Gente A mecânica Quarta É criada Em 5 E 7 Anos depois Da apriação Da mecânica Quarta Então esse é o Teodoro Ramos Ele faleceu Seu cedo Em 37 Seu lembrando O que é o outro Mas eu estou Atratura Disponível Também nos mostra De que a US E que resultou No projeto Do Armando Salles De Oliveira De criação Centrada Na faculdade De licença De letras É a US Que resultou De um embate De uma luta Política Entre A escola Politécnica Tá certo E Outros Setores Intelectuais Pelo controle Da nova universidade Controle que se expressava Em torno de Em torno De qual instituição O ensino E a pesquisa Nas ciências básicas Estaria Subordinado Para a Politécnica Essa instituição Era a escola Politécnica E outros Tinha vários argumentos Para não ser Para que a Politécnica Não fosse Essa instituição E que Em seu lugar Fosse criada Uma nova instituição A faculdade De filosofia Ciências E aqui Chama atenção A um estudo Do maçanil Celeste Filho Em modo Da universidade De São Paulo Um artigo Que está na revista Brasileira De história De educação De 2009 Que chama atenção De uma faceta Que é importante A faceta É que Teodoro Ramos Embora fosse Alguém Que era professor Que era professor Da escola Politécnica Seja pelas Suas próprias Convicções E Teodoro Ramos Era inicialmente Partidário Do modelo De criar A universidade Apoiada Na centralidade Da escola Politécnica E a nova universidade E o Teodoro Ramos Muda de opinião Em algum momento E é um belo Problema histórico Para entendermos O que é que acontece Com a mudança De concepção Do Teodoro Ramos O maçanil Celeste Filho Ele faz uma conjectura Que precisaria ser Bem investigada Mas é muito interessante Porque o que ele diz É que De alguma maneira Foi a passagem De Teodoro Ramos Três meses Na Prefeitura de São Paulo Seguida da renúncia De uma renúncia Alegando necessidade Eu diria De modernização Administrativa Da Prefeitura de São Paulo Olha que coisa interessante Seria A gente revisitar A passagem Do Teodoro Ramos Pela Prefeitura de São Paulo As vésperas da eleição De um novo prefeito De São Paulo E essa Essa mudança De posição De Teodoro Ramos Que desse dado Teria ocorrido É a conjectura Do Teodoro Ramos Quando o Teodoro Ramos Meteu um paro freio Num conjunto de obras Que estariam em curso Na cidade de São Paulo Que ele acha Que seriam denosas Para as finanças municipais E essas obras Vocês podem imaginar Que essas obras Eram trocadas Não só pelas construtoras Mas planizadas Pelo escritório de engenharia Portanto No fundo Pelo corpo social Formado Ou de professores Da escola politécnica Então a conjectura Do Mascandio É isso que levou O Teodoro A um conflito Digamos assim Com a escola politécnica E uma mudança Na posição De Teodoro Esse episódio Todo é importante É menos importante Que a gente Imaginar aquilo Se o Teodoro Que o Luiz fez aquilo A escola politécnica A congresão A escola politécnica Tudo isso pode Ter interesse intrínseco O que eu quero Chamar a atenção aqui É a presença Na sociedade paulista Que estava Gestando a criação De uma universidade nova E dois projetos De ciência e tecnologia Correspondendo Culturalmente No terreno Dos valores No terreno Da mentalidade Dois projetos Distintos A gente pode imaginar O projeto Que não se realizou Centralizado Na escola politécnica Como um projeto Não muito diferente Do projeto Da Universidade Do Rio de Janeiro Criado em 1920 As diferenças Não era só O problema De qual era A unidade Que ia centralizar A nova universidade Tinha diferenças Também importantes O papel das cátedras O papel da congregação Você tinha um problema Das cátedras Relacionadas A regiões De contratação Professora A escola politécnica Tinha que fazer Um resíduo Concurso Para as cátedras A nova instituição Faculante Com o professor De letras Contratou Todos esses Docentes Estrangeiros E eventualmente Brasileiros Com contratos Temporários Vocês podem imaginar O que teria sido O destino Da USP Se a USP Tivesse que fazer Um curso Em português Para trazer Para a USP Todos os nomes Que eu já já Vou voltar Aqui Vou citar E que vocês Certamente Em mente Então são esses Dois projetos Que colidem Ali na criação Da USP Esse projeto Essa colisão Não acaba Com a criação Da USP O pessoal Que mexe Com a história Da matemática Conhece bem isso A politécnica Não aceitava Transferir O ensino Das matemáticas Básicas Para A faculdade De filosofia Criança e Letras É todo um Conflicto Com A faculdade Um conflito Que envolve Os matemáticos Italiantes Que prefiraram Santa Pireia Em particular A politécnica Tinha lá Seus argumentos Que não eram Argumentos Irrelevantes O argumento Lindo dos argumentos É para ensinar Matemática E não basta Ser matemático Eu sou professor Do Instituto de Física A gente ensina Física Para físico E para engenheiros E eu sei Que esse é um tema Que requer reflexão Então eu não quero Subestimar Aqui o argumento Da politécnica Mas eu quero Chamar a atenção De que eram projetos Distintos Que coligiam E no certo sentido O projeto Da politécnica Foi derrotado O projeto Que é apoiado Pelo Armando É o projeto Que é empalmado Pelo Teodoro Ramos Pelo Fernando Azevedo Pelo Paulo De Oste Que a época Acaba já no meu livro Pelo Júlio De Mestrita Mas é uma vitória Com limitações Porque a politécnica Consegue barrar A transferência Das disciplinas básicas Que passa por causa De ciências e direitos Isso aí é uma batalha Que vai se estender Por ano de ativo Portanto é uma vitória Importante Mas é uma vitória Com limitações Gente Eu preciso acelerar E eu quero dizer Aqui agora Que parte do êxito Da criação da USP É o modelo A faculdade De letras Parte do êxito É ligado a esse modelo Esses contratos Era o contrato temporário Então esses professores Estenderam Chegavam aqui Um ano, dois anos Tinha que mostrar serviço Está certo Não estava em cátedras Vitalistas Está certo Mas parte do sucesso Se deve a esse filha Bão que está aqui O Teodoro Ramos Por isso que eu acho Que a gente precisa Compreender melhor O Teodoro Ramos Para mim é uma questão Assim É preciso compreender Tudo que levou O Teodoro Ramos Nessa viagem Na Europa Fazer escolhas Tão bem feitas Quanto as escolhas Que ele fez Veja Aqui eu coloco Veja Aqui estão os alunos Estou falando da física Evidentemente Que é onde eu tenho Mais familiaridade Está certo Está aqui o Chêmer O Paulos Pompéia O nosso lápis Para ter uma aula Ele está na cabelha Que leva o nome dele O Marcelo Dambi Está certo São os primeiros alunos Formados por uma pessoa Que depois trouxe uma segunda Essa pessoa É o Gleby Vatag Que é o nome do Instituto de Física De um tempo Está certo E que imediatamente Ele traz O que é Eu volto ao caso Da física Para fazer comentários Está certo Mas só para nós Ter uma ideia O Vatag O Peli Então formou Essa turma Eu não citei aqui A Monté O Abraão de Moraes O Walter Schultz Mais tarde O Oscar Sala Mas isso é a física Eu tenho mais familiaridade Como eu disse a vocês De poder aquilatar A contribuição De cada um deles Mas em todas As outras disciplinas Da faculdade De filosofia Ciências e Letras Uma história semelhante Ou análogo Aconteceu Na química Foram os alemães O Heimbo E o Ralf E os primeiros Alunos formados Foram alguns Dos melhores Filhos Que o Pascoal Sem livres José Silêncio Simão Matias Na matemática É toda uma história Mais complexa Que envolve É o tipo De matemática Que os italianos Aqui implementaram Versos É o tipo De matemática Que da década De 50 em diante Vai ser implementada Eu falo já Mas a presença Do Cantapier E do Albanese Também formaram Com a presença Que contribuiu Para a formação Imediata De grande matemática Do Cantapier O Câmbio da Silva Dias A mesma coisa Aconteceu na biologia Na genética Nós tínhamos Um grande nome Que está Presente Digamos assim Nós que era um brasileiro Que é o André Dreyfus Está certo? E o André Dreyfus Ele traz alguém Claro que baseado Na USP Mas baseado Nas casas Das conexões Diplomático Que eu vou me referir Daqui a pouco Ele traz o Teodoro Dobzhansky Um grande geneticista Que introduz A cultura Do Drosófila Melano Gaster Que é o laboratório Padrão De toda a genética Ao longo do século XX E você tem então Uma geração De primeiríssima Embrinha Que é formada No Brasil O Favão O Brito da Cunha A Rosina de Barro O Limão Escreve de Maia O Valgo Pessoa O Arito Ter E outros Mas nas ciências humanas Também Ciências humanas Eles trouxeram Roger Bastille E trouxeram Fernando Brodel E trouxeram Leandro Strauss Qualquer personagem É o caso De parar e pensar Poxa E nada mais Nada menos Assim O Roger Bastille Ele ajudou Na formação inicial Do Florestan Fernandes De Antônio Pembro O Brodel Ajudou na formação inicial Do Sérgio Buarque Do Eurípio De Simões De Paula Do Fernando Novaes E aqui então Eu quero chamar a atenção De duas decisões Uma Não foi só Da cabeça Do Teodoro O que foi importante Mas a outra Certamente foi dele Ou quase Explosivamente dele Então a primeira Que não foi só dele Foi a decisão De São Paulo Vocês podem imaginar Fortemente influenciado Pela migração italiana Então vai criar Uma nova universidade Vai trazer professor Do estrangeiro E é claro Que a comunidade italiana Tavia um peso grande Não está aí O nosso lápis É da tendência italiana Está certo Estou citando lá Somente Porque a presença Da migração italiana Em São Paulo Mas a decisão Então Na criação Da USP A decisão Foi de buscar Acadêmicas Na área De exatas Fírica Matemática E química Em países Que naquela altura Estavam Sobre o regime Fascista Ou sobre o regime Nazista Itália E a Alemanha E buscar Na área De humanas Acadêmicos Que estavam Na França Não preciso Me estender Aqui Para mostrar O quão acertado Foi Essa influência Essa decisão A decisão Hoje Ela Ela é O acerto Dessa decisão Hoje Permite Que a gente Ponte Simplesmente Meras Anedotas Sobre o Exito Dessa decisão Então Por exemplo Com a matemática Sabe Que o Fantapier Era um Fascista De carteirinha E entrava Na sala De aula E fazia O símbolo Fascista Mas Ele foi Capaz De Aqui No Brasil Se atrimatar Digamos Assim A um Ambiente Que Infelizmente Nos dias De hoje Nós estamos Perdendo No Brasil Está certo Um ambiente Que Fez Com que O Fantapier O fascista Tivesse O Schender Como um grande Aluno E principalmente Com um dos seus Assistentes Foi o Marcatunda Que era Conhecido Como Um ativista Comunista O Schender Que também Mas o Schender Imediatamente Vai para a física E aí Há que se Conjecturar Se ele foi Atraído Só pela física Ou porque o Vatag Era um antifascista E o Fantapier Era um Fascista Mas há um Outro componente Que esse aí É a característica Do dedo Do Teodoro Ramos O Teodoro Ramos Certamente Saído aqui Com o caderno De indicações Mas Eu não vou Entrar aqui Nas circunstâncias De como Isso foi feito Mas o fato É que a escolha Foi muito bem feita É claro Que é fácil A gente dizer Que a escolha Foi muito bem feita Pelos resultados Acertados Mas Uma parte Dos resultados Importantes Não é tão evidente Quanto a escolha Por exemplo Pelo Vatag Eu volto A escolha Vatag Mas No caso Da turma De ciências humanas Grobel Léves Klaus E Roger Bastille Ele virou Para aqui Muito no início Da sua carreira O Léves Klaus Era um professor De lição Eu sei que O professor de lição Na França É uma enorme distinção Mas eu quero dizer Portanto Que para essas pessoas O Brasil Foi parte Da etapa Da sua Carreira profissional E eles se dedicaram Intensamente E entregaram Digamos assim Os efeitos Foi a formação Dessa geração No caso Do Vatag Vatag Não era o primeiro nome O primeiro nome Era o Henrique Ferri Por razões Eu não vou aqui Explorar E eu nem saberia Eu não tenho Uma opinião própria Sobre isso O fato é que o Ferri Então indica o Vatag E o Vatag Vem e o Vatag Se revelou Um formador de escola E também alguém Que sobe Escolher Um tema de pesquisa Raios cósmicos Que estava Na fronteira Da pesquisa Em física Mas era barato Trouxe O Vatag Não era um grande Não era um experimental Mas ele trouxe Um grande experimental Que é o Que ali Que tinha trabalhado Com o Black O Patrinho Black Na Grã-Bretanha Com a técnica básica De você Testar Usar raios cósmicos Na época Que era A chamada Câmara de núcleos E ele então Com recursos Que não eram tão caros Trazendo um experimentalista Com a capacidade Teórica dele O Vatag Foi capaz De em quatro anos Formar uma escola De primeiríssima linha Na altura De 48 49 Físicos brasileiros Esses jovens Começam a Publicar Artigos Nas principais revistas Europeias E norte-americanas Essa é a chave Do sucesso Então Da peça Ingaúsa Antes de passar Adiante Já falando Também do Rio de Janeiro Mas eu quero Trazer essa foto Aqui Mais um ícone Que eu quero Mostrar Porque eu não conhecia Essa foto E ontem Sou o Guilherme Que me ajudou A identificar Que a mulher É a marca A mulher do lápis Mas o que Não só porque eu não conhecia A foto Mas o que me Chamou a atenção Na foto É assim A foto deve ser No máximo De 47 Eu não acredito Que seja Antes do lápis Ir Para Inglaterra Depois de 48 Que isso a gente Vai tratar Na próxima aula O Scheme Certamente Com essa cara De menino É difícil A gente Contra a foto Do Scheme Dessa maneira Mais eu quero Quer dizer Que essa foto Expressa De maneira Viva Essa força Digamos assim Da física brasileira Mas antes De passar Para o segundo Caso Que eu quero Tratar Que são as universidades Do Rio de Janeiro Eu quero Fazer um comentário Rápido Voltando Para O seguinte Comentário A criação Das universidades Da USP Em 34 Da Universidade Do Rio de Janeiro Em 20 Da Minas Gerais Em 27 E assim por diante Elas também Tiveram Um papel Importante Em ajudar A enfrentar Pelo menos Uma das componentes Desse problema Que eu gostaria De chamar Atenção De vocês Eu uso Esse risado Quando eu falo A história Da ciência Em 2020 Eu uso O primeiro Que eu gosto Desses quatro Personais Você pode imaginar Que o Eu tenho Todas as razões Do mundo Digamos assim Para gostar Do Juliano Moreira Tá certo Esse negão Baiano Tá certo Que ficou Em todo O pensamento De Freud No Brasil Tá certo E Tem Tentamento Pela Trajetória Da Nise Da Silveira Porque foi Formada Na Faculdade Médica Da Bahia A Nise Tem um filme Recente Delícia Sobre a vida Dela Foi Tradutora Das terapias Inspiradas Na psicologia Indiana A Berta Lutz Que é A nossa Sufragista A líder Do movimento Sufragista É uma combinação De cientista Diplomata E a Heloísa Alberto Torre Que foi A grande Antropóloga E diretora Do Museu Nacional Então eu gosto Dos quatro personagens Mas eu trago Esses quatro personagens Para mostrar O outro lado O outro lado Desses quatro personagens É que Quando a gente busca A diversidade Na ciência brasileira Final do dia Nove Início Do dia A gente tem que se apoiar Em casos excepcionais É certo No caso das mulheres Diga-se de passagem Que é exatamente Da década de vinte Para a década de vinte Vários estudos Mostram isso Que nós vamos ter Uma abertura Para a recepção Nas novas universidades Para a recepção De mulheres A Berta Lutz E a Heloísa Alberto Torres Não foram formadas No Brasil Mas eu diria Que elas tiveram Um papel muito importante Que elas foram Que a gente chamaria Hoje de papel modelo Para induzir Um conjunto de jovens A buscar carreiras Na ciência E a presença De negros Na ciência brasileira Ainda hoje É uma dívida histórica E um prejuízo Enorme Para a ciência brasileira Para a ciência brasileira Se beneficia De uma pequena diversidade Na sua constituição Dito isso Eu passo Para o caso Da universidade Do Rio de Janeiro Eu vou me estender Menos Aqui no Rio de Janeiro Eu quero dizer para vocês Que o Rio de Janeiro Tem na década de 30 Uma história truncada É truncada Porque nós tínhamos A universidade do Rio de Janeiro E aí chega em 34 Então o prefeito Do Rio de Janeiro Que era uma pessoa Muito progressista O Pedro Ernesto Ele cria uma nova universidade A universidade do Distrito Federal O projeto Era o projeto Do Anísio Teixeira Esse educador baiano Que teve uma trajetória Nos Estados Unidos Estudou com o Dio Mas essa universidade Ela entrou em rota de colisão Com a conjuntura Política brasileira Veja o que eu falei para vocês Revolução de 30 Revolução Constitucionalista de 32 Em 35 Você teve uma rebelião comunista No Brasil Em 37 Você tem a decretação Do Estado Novo E aí você tem o período Ditatorial Com o cerceamento profundo De todas as liberdades De 37 a 45 Esse ambiente Impactou a universidade do Rio de Janeiro A universidade do Distrito Federal Porque a universidade do Distrito Federal Só apoiou menos Em pesquisadores estrangeiros E mais em pesquisadores estrangeiros Na física, por exemplo Eles levam uma estrela Aqui de Errambuco E esses professores Entre eles Foram vítimas Da virada conservadora De inclinações fascistas Que ocorrem no Brasil A partir de 37 A começar Pelo próprio Elisio Terceira Que é aconselhado A sair do Rio de Janeiro E se refugiar No interior Da Bahia Porque os novos tempos Não eram tempos favoráveis Eu falei aqui Da Nisio da Silveira Preciso lembrar Que a Nisio da Silveira Foi presa Política do Estado Novo Então é nesse contexto Que o governo Do Estado Novo Vai tomar a decisão De fechar A Universidade Do Distrito Federal Então o Rio Volta a ter só A Universidade Do Rio de Janeiro Que depois vai ter Uma Universidade Do Brasil Mas o governo federal Vai introduzir Uma medida Administrativa E isso tem tudo a ver Com a discussão O professor O reitor Marcelo Loba Trouxe a tona Às vezes medidas Administrativas Aparentemente inócuas São capazes De destruir instituições científicas A medida administrativa Era chamada a lei Da desacumulação de cargos Você não podia acumular Dois cargos E Niremos Desses professores Tiveram que fazer escolha Ou ficava na Universidade Rio de Janeiro Ou ficava no Instituto Nacional De Tecnologia Alguns ficaram em outros Outros ficaram em outros E portanto A Universidade Não se beneficiou De uma sinergia Que pudesse adivir Essa interação Seja como for A Universidade Do Rio de Janeiro Seu departamento de físico Seu departamento de matemática E interação Com a renovação Que ocorreu Com a Universidade Do Distrito Federal Ela foi capaz De formar Uma geração Igualmente brilhante Quando comparada Com a geração Que se forma No São Paulo Na década de 30 Eu Não vou me estender Nessa geração Mas eu gosto Muito dessa foto Primeiro porque Essa foto Traz Uma das nossas Mais brilhantes Físicas A primeira física Experimental Eu estou falando Da Elisa Frota Pessoa Tá certo? A Elisa Frota Pessoa Também É a mulher física Que vai ser Aposentada Com o seu organete Caçada Décadas depois Em 68 É uma física Sobre a qual A gente Precisa conhecer Muito mais ainda Recentemente Eu Tive contato Com estudantes Do Paraná Que está estudando A vida Da Elisa A Laura Sueli Que está aqui Na aula Está fazendo Está adotando Isso como Seu tema De tese De doutorado História De época E aqui Também É uma foto De época E aqui Você tem A esquerda Você tem A esquerda Elisa Então O Chico Bomes Francisco Bomes Acima O Jaime Que vai ser O marido Da Elisa Maiores Que é O Brasil Aproveito Para fazer Propaganda Que o Alfredo Thomas Kinn E no qual O alemão Que o nome Não escapa Agora Acaba De publicar Uma biografia Científica Do Zé No chão Aqui no meio Está o Costa Ribeiro Que é exatamente A pessoa Que junto Com o Gross O Bernardo Gross Introduziram Estudando Efeitos De elétricos Incessos Materiais Incessos Materiais Naturais No Brasil Introduziu Que nós chamamos De efeito Costa Ribeiro Aqui você tem O Sobreiro Matemático Aqui você tem O Leopoldo Nardi Dos mais brilhantes Matemáticos Em Brasil Em praias militares O Leite Lopes Eu gosto muito Dessa foto Porque eu sou muito Familiarizado Com o Leite Lopes Nas fotos Mais antigas Mais recente E como eu convivi Tive a felicidade De conviver mais Com o Leite Lopes Então ver o Leite Lopes Nesta elegância Aí eu posso entender Por que a Laura Leite Lopes Se encantou com o Leite Lopes Vem que de longe É o mais distinto E do lado direito Está o nosso matemático Que vai abrir Uma outra escola De matemática Aí é um capítulo Que a gente fala Mais em diante Do Brasil Que é o Maurício Pessoa Que é o precursor Do estudo Do sistema dinâmico Do Brasil A área da matemática Essa que nos deu Na altura De 2014 Ou 2015 Não se tem nada A nossa primeira Medalha Fields O Arthur Abre Então isso é o vídeo Primeiro E eu agora Vou para O último A última etapa Da minha Consideração inicial Está certo? Da minha apresentação inicial Para falar Do que eu estou chamando De a conexão Entre diplomacia E E ciência e tecnologia Se eu tirar ciência e tecnologia A conexão Diplomacia De relações internacionais De 37 para frente É um tópico Que eu tenho Aqui na biblioteca Eu tenho vários livros Lidando sobre isso Que é um tema central No Brasil O governo Vargas Oscilando entre a Alemanha E os Estados Unidos Alemanha Com Que é mais forte Na balança comercial Do que O Brasil Do que os Estados Unidos Forças De inclinação fascista Eram fortes Na Na Vitor Do governo Vargas Mas ao mesmo tempo O governo Vargas Buscando Que era um projeto Que animou O Vargas Ele E o Projeto Desenvolvimento o vargas queria é que posso chamar a gente iria criar a indústria ciberúrgica no brasil e o brasil embora em que o ciberúrgico desde quase colombiais nós estamos falando da grande ciberúrgica o vargas negociou com a alemanha negociou nos Estados Unidos um exemplo de independência do limite que você pode ter na independência de um país como o brasil nas relações internacionais é um exemplo que eu diria que ainda hoje é quando eu estudo esses episódios eu fico é vivamente impressionado é como vargas levou 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 até o momento em que ele obteve um apoio lúdico para construir a siderúrgica no brasil e aí então que o vargas é uma decisão no dia seguinte uma conferência de 40 e 1 de janeiro de 40 dias se não me engano é a decisão do Brasil romper relações diplomáticas com o urso é uma página brilhante da nossa história infelizmente a gente esquecida hoje os nossos governantes não foram todos os países latino-americanos que acompanharam o movimento a Argentina ficou neutra assim para gente ter uma ideia o Brasil imediatamente pagou o preço de marinhos e alemães começaram a bombardear a marinha mercante no Brasil nas costas brasileiras esse cenário que nós conhecemos e é claro que esse cenário trouxe impactos para a ciência e tecnologia no Brasil alguns impactos são mais ou menos evidentes não é afinal de contas a gente sabe que o Vargas é conseguiu implementar a usura cibernística nacional né ele criou a companhia do Vale do Rio doce que precisava de minério de ferro então tudo isso foi um enorme empurrão nas pesquisas geológicas e na mineralogia na siderurgia tudo isso que vieram de dinheiro mais bem informados e se não fosse por isso o próprio fato de que o Brasil como parte do acordo com a cidade de cedeu e áreas brasileiras para a constituição de uma base militar o aeroporto de Panamirim no Rio Grande do Norte que foi na época da segunda guerra o o aeroporto mais movimentado do mundo porque era o ponto de apoio para os Estados Unidos suprir a guerra na guerra no norte da África então a presença da aviação não é você não pode dissociar o que vem depois que a gente vai comentar na próxima aula criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica criação do Ministério da Aeronáutica da a presença que o Brasil viu de uma hora para outra com a presença forte a escala da presença da aeroporto aeroporto a gente tem que ter presente antes avião superação de Santos de Vontos é aviação foi usada para bombardear o Rio de Janeiro que alguém aqui de volta redonda lembrando que ela é de volta redonda o lugar da usina siderúrgica isso aí tudo isso é bem conhecido o que é menos conhecido é o seguinte gente ao lado dessa grande diplomacia ocorreu desde 39 38 uma outra diplomacia correlacionada com essa os Estados Unidos mudou a posição diplomática internacional para a chamada política da boa é o mesmo que a gente já é uma grande parte do Brasil ser politinha que não consegue tem você todo eu acho que o méxico na América e na guerra é alguma coisa que não tem eu preciso fazer a política de bombagem e não foi isso que chegou no momento então que o uso do meu do senhor resolve criar um organismo a parte do próprio Departamento de Relações Exteriores dos Estados Unidos, ele cria um organismo à parte que era o Escritório de Coordenação das Relações Interamericanas, em inglês, o CIEE, o Office of the Coordination of Interamerican Affairs, trouxe para liderar esse escritório um milionário norte-americano, Nelson Rockefeller, que tinha ambições políticas, é preciso ver que depois de Nelson Rockefeller, ele chegou a ser governador de Nova York, não chegou a ser presidente dos Estados Unidos, mas ele queria ocupar o espaço dele, e era alguém que conhecia a América Latina, porque tinha negócio de petróleo na Venezuela, e a família, e ele em particular, eram encantados com a arte latino-americana. É toda uma história aí do Museu de MoMA, do Museu of Modern Arts, em Nova York. E, bom, o Rockefeller, então, ele veio, eu estou dizendo essas circunstâncias histórias, a gente pode dizer assim, o Rockefeller, ele veio com gosto. Ele não era o diplomata de carreira, está certo? Ele trabalhou com a diplomacia em 1910, 1920, 1930, e chegou em 39, 40, agora que a gente real não é para a América Latina. Não, ele é alguém que saiu dos negócios privados e foi jogado num grupo-tarefa para executar uma aproximação com a América Latina, porque os Estados Unidos percebem claramente que ele não podia entrar na guerra tendo um flanco na América Latina, e muito menos no México. Está certo? Aí é um outro capítulo interessantíssimo, porque hoje se sabe bem quais eram os planos da Alemanha para o redesenho da América Latina, caso a Alemanha nazista tivesse prevalecido. Então, é esse cenário do papel do Rockefeller, que hoje a gente conhece bem, eu diria, a gente conhece melhor na esfera da cultura, então, eu faço propaganda de um belíssimo livro, não sei se eu consigo, isso, está certo? Se o livro não está naquela literatura, mas eu faço propaganda agora, de Antônio Pedro Tota, um grande historiador brasileiro, o título chama-se Imperialismo Sedutor, a Americanização do Brasil na época da Segunda Guerra. O que é que o Tota quer me dizer? é que a influência cultural norte-americana se tornou dominante no Brasil, ex-mônica, deslutando a influência europeia durante a Segunda Guerra Mundial. E ele mostra isso como que o Rockefeller tem um grande papel nisso e como que as elites brasileiras também embarcaram com força nesse projeto. algumas facetas desse intercâmbio são muito bem conhecidas, ainda que é graças ao Tota que a gente conhece agora o cenário de fundo, né? Então, eu vou citar dois e três exemplos de episódios que eram conhecidos. Então, por exemplo, que o Aldirme esteve no Brasil e o Aldirme criou um personagem inspirado no Brasil, o Zé Carioca, e isso, toda criança da minha geração sabia disso. Até porque o Zé Carioca era um dos personagens de Gibi. Que a... Olha, o nome agora... A nossa grande cantora brasileira. É um lápis na memória, o nome vai aparecer. A portuguesa brasileira tinha feito um grande sucesso. carne-miranda, o Fernando, a gente tem isso ocorreu. Que a carne-miranda tinha feito um grande sucesso nos Estados Unidos, amplificada pelas relações cordiais entre o Brasil e os Estados Unidos e a grande guerra. Isso também era conhecido. E também era conhecido o que o Oswald teve no Brasil. Isso se tornou particularmente conhecido quando, na década de 90, foi editado na forma de um documentário um filme chamado Isto... Desculpe, É Tudo Verdade. It's All True. É um documentário de enorme impacto. É um documentário que deu nome ao Festival Brasileiro de Filmes Documentários. O festival, se você botar no Google, chama-se exatamente É Tudo Verdade. Então, nós, ao ver a história daquele filme, o filme foi feito com filmagens feitas pelo Orson Welles quando do Brasil. E hoje, nós temos... O livro escapou aqui, mas nós temos um belo estudo sobre as dificuldades que o Orson Welles teve no Brasil para filmar esse filme para finalizar esse filme que o Orson Welles queria colocar no cinema o que ele viu no Brasil. preto e pobre. Negro e pobre. Era isso que o Orson Welles queria colocar no cinema. E isso nem era do agrado do Getúlio Vargas e do DIP, do Departamento de Infância e Propaganda, nem foi do agrado dos empresários do cinema rolandiano que estavam montando a vinda do Orson Welles. Tudo isso é bem conhecido. resultado aconteceu um acidente, um naufrágio do personagem, que era um personagem real brasileiro, o jacaré, que era um jangadeiro cearense. Por tudo isso, esse filme ficou inacabado e somente 45 anos depois uma versão editada então desse filme é que veio atual. Bom, tudo isso está muito bem documentado no livro do Pedro Vitória. Qual é o problema que eu quero tratar agora? O Pedro Tota dedica míseras duas ou três páginas para falar do impacto da condução do Rockefeller. Ele diz assim, uma integração continental, são quatro páginas, transporte, educação, cultura, matérias-primas. E aí, lá pelas tantas, ele diz coisas assim, que para ajudar os problemas na Amazônia e tal, o Rockefeller trouxe arqueólogos, trouxe gente para escolas inglês e trouxe um grande antropólogo, Charles Wager. Ora, Charles Wager tem personagem central na antropologia brasileira. Então, foi esse tipo de pista, junto com um debate com alguns colegas, particularmente um colega colombiano, Alex de Grecia, que me levou algum tempo atrás a seguinte conjectura. Temos que revisitar essa documentação aí da visita do, da visita, não, da, digamos assim, da, do escritório do Rockefeller, nós temos que revisitar isso para ver qual foi o impacto que isso teve na área, se isso tem, não pode ter sido só o Charles Wager. bom, então eu e alguns pesquisadores, a Simone Croft trabalhou isso mais na área da medicina, a Simone Croft fez o dinheiro, e eu vou citar dois casinhos aqui para marchar para as minhas conclusões, e as minhas conclusões eu posso apresentar para vocês, eu diria que esses dois casos ilustram. Duas coisas, primeiro, efetivamente, a tese do TOCA vale também para a ciência, imperialismo, sedutor e a América de Ação do Brasil na época da Cine de Deus. e vale aí eu comparo com a criação da USP. Notem que na criação da USP ninguém, digamos assim, do grupo paulista que pensou a criação da USP e nem pensou em ir buscar acadêmicos nos Estados Unidos. E em algumas áreas nós já tínhamos relação boa, boas relações com os Estados Unidos, na área da medicina, na área da agronomia e da veterinária, relações essas bancadas e apoiadas pela Fundação Rockefeller. Isso é uma coisa que é bem estudada no Brasil, você tem o estúdio da Marcia Regina de Valo, tem o estúdio da Gabriela, enfim, não é um fenômeno desconhecido. Mas veja, 34 ninguém pensou em estar um biólogo nos Estados Unidos. então, efetivamente, essa transição para uma influência hegemônica nos Estados Unidos, uma influência hegemônica dos Estados Unidos, aconteceu durante a Segunda Guerra, eu vou dizer, a partir desses casos, também na área da ciência e tecnologia. Mas eu vou dizer também, e aí, diferentemente, diferente um pouco do Tota, não muito, mas um pouco, que os pesquisadores brasileiros, dos brasileiros, não agiram passivamente nessa relação com os Estados Unidos. Eles tinham uma agenda própria e perseguiram essa agenda na interação com os Estados Unidos. Então, o exemplo que eu quero começar a citar, começo por aqui. Todo mundo que começa a mexer com a história da física no Brasil, ou todo mundo que estuda física, já ouviu falar nessa história. Arto-compto, o grande arto-compto, o efeito cómpico que está certa, de 1924, 1925, que ajudou a consolidar a natureza, corpuscular da luz, o prêmio novo em 1927. O arto-compto veio ao Brasil de 1941 para uma conferência sobre Rascosa. Isso é parte da história e da história entre os físicos. Bom, eu como fiz uma parte do meu curso de mestrado no Instituto de Física da USP, eu ouvia falar nessa conferência de 1941, no cafezinho, no almoço, tudo mais. E está aqui, o arto-compto está aqui no meio, sendo recebido no Rio de Janeiro, está certo? E toda a sua comitiva, ele aqui está do Carlos Saga do lado, e o baixinho que está aqui, está certo? É o nosso Glebe Vatag. Está certo? Bom, eu começo dizendo assim, que essa história começa, porque o Vatag, que o norte dele, a bússola dele era fazer avançar a pesquisa em raiz cósmico, ele identifica que na década de 30, o arto-compto passou a pesquisar em raiz cósmico, razões outras que eu não vou aqui me estender, mas o Vatag se dá conta de que a Europa vai naufragar, vai para a guerra, e a física brasileira, jovem, absolutamente jovem e precisava realinhar as suas relações internacionais. Então, gente, olha que sabedoria. O Vatag, antes desse quadro se configurar, ele manda o Schengen para a Europa. Schengen vai, conversa com Fermi, conversa com Langevin, conversa com o Schengen, manda o Dany para a Inglaterra, está certo? Mas o Vatag percebe o seguinte, tem que ver a minha raiz, e 39 ou 40, acho que é 40, ele vai para os Estados Unidos, pega a série dele, vai para os Estados Unidos, orienta, vai para os Estados Unidos para a sua série, e lá bate na porta da Fundação Rockefeller, nós temos isso e documentado, não? Bate nas portas da Fundação Rockefeller, percebe que está havendo uma reorientação, o elemento da reorientação para vocês terem uma ideia é, as grandes fundações do negócio do Americano Rockefeller, o Becker, desculpa, o bem que é o Europeu, o nome agora não está, como a carne de melo e a terceira, esse nome vai enxergar daqui a pouco, elas passam a aceitar a candidatura de Latino-Aleitânia, que uma delas não aceitava aquele ambiente. Ora, é por esse movimento da diplomacia que o Scheme, o Scheme, que é a sua primeira viagem científica para a Europa, e em seguida ele vai passar dois anos nos Estados Unidos com a Bolsa da Fundação, agora o nome veio, Guggenheim, na qual o Scheme vai fazer em particular o trabalho, ele tem um trabalho importante, o defeito com o Gamow, mas ele vai fazer o trabalho em astrofísica com o Scheme, a grande cientista um trabalho absolutamente importante que marcou a presença do Scheme aqui da física brasileira nesse cenário. Volto para o Vatag, então o Vatag e o Bacinho aqui, ele vai, vai para a porta da Fundação Autofélia, como ele já interagia com o Copter, como ele passou a mandar os artigos dos brasileiros para o físico e parte da estratégia importante, gente, é fantástico isso. Ele não mandava diretamente para o físico e ele mandava as letras, o primeiro para o Arthur Compton ler o que ele achava. Ora, hoje a gente sabe que é bem isso, não tem que não tinha esse sistema rívido de frio e vio, é claro que você tinha que abrir uma porta por alguém, a minha porta era o Arthur Compton. Rio Vatag, descobre um efeito aqui que era interessantíssimo, que era de chuveiros penetrantes, parte dessas pesquisas são feitas com balões no interior de São Paulo e parte debaixo da terra na Avenida Paulista quando estava sendo aberto o turno de nove de julho, então o Vatag e os brasileiros passam a publicar no físico do Brasil e o conto passa a dar testemunho de que o grupo de físico brasileiro era o melhor grupo de físico na América Latina. E claro, a informação do sério ficou de olho nisso, o Vatag consegue mandar imediatamente o Carlos Compeia para fazer um longo estado em Chicago com o conto e chega em 41 o Compeia escreve para o Vatag e diz o conto está considerando a possibilidade de vir ao Brasil. Se a vinda do computador Brasil, a gente parte disso está bem documentado no artigo que eu tenho com a Indianara Silva vou ficar para o meu aluno de doutorado na revista Brasileira de História eu não acho que a história toda a gente conseguiu descobrir mas eu não tinha o conto que ia vir ao Brasil em 41 e aí o Vatag quando pega essa notícia diz não, ele vira e vem mas ele vem vai fazer experiências conosco em São Paulo experiências com balões e vem fazer uma grande conferência em São Paulo e aciona a Academia Brasileira de Ciências que aciona o Itamaraty e o computador do seu lado também ele é acionado pela quando a notícia de que o computador vir ao Brasil ele chega ao ouvido do Nelson Rockefeller e o Nelson Rockefeller entra no circuito resumo da história gente eu gosto muito desse tema e meu horário já está acabando está certo resumo da história o computador vem ao Brasil faz experimentos participa dessa conferência vem financiado em grande medida pelo pelo OCAEE esse órgão do governo americano com apoio do Nelson Rockefeller e a correspondência do computador e a correspondência do OCAEE que a gente teve a oportunidade de consultar confirma tudo isso esse caráter esse caráter científico e diplomático da visita ele está muito bem posto no relatório do computador veja o cara volta se ele tivesse vindo só pela Universidade de Chicago o relatório dele é pela Universidade de Chicago o relatório inclusive a participação de contas financeiras do que foi gasto aqui foi para o coordenador dos negócios interamericanos e ele diz isso o aspecto de maior sucesso do nosso trabalho sul-americano no que diz respeito a sua influência sobre as relações internacionais parece ter sido simpósio sobre as relações realizadas sobre o gesto da cardiologia de ciência e da ciência o ponto quando ele continua batendo nessa tecla em outras cartas ele escreve para o Jesse em 1942 e ele diz assim que era o Jesse que trabalhava com ele você pode estar interessado de saber que eu tive uma discussão um pouco de dias atrás com o Nelson Rottweil que disse que essa nossa expedição de acordo com os relatórios que ele teve aí são os relatórios da diplomacia foi a mais bem sucedida que tinha sido empreendida até agora no que diz respeito ao estímulo das boas relações entre as Américas se a história parasse aqui já estaria bem documentada a necessária correlação do contexto diplomático das relações internacionais com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia mas eu disse para vocês que as relações dos físicos brasileiros tinham uma agenda própria a agenda era o desenvolvimento que a pesquisa enrascosa e o que é que eles foram atrás financiamento da Rockefeller aí é um trabalho que a Indiana Ara Silva está fazendo para nos devendo esse trabalho que foi apresentado em 2017 ela está nos devendo a versão nacional desse trabalho os números aqui de claro para vocês 38 e 39 teve 200 dólares você tem que fazer a correção para valores de hoje mas aqui o que vai é importante é o relativo 40 e 41 e 40 teve 700 dólares 42 um ano depois já pulou para 1.200 dólares de quase 400 para comprar livros e livros de 40 em diante o referir o árbitro ou avalista da qualidade do batalho junto a Rockefeller era o alto ponto e olha aqui financiamento de 42 até 49 ano a ano na faixa de 7 anos 83 mil 500 dólares isso dá em valores da época mais do que 1 ou 2 mil dólares por ano não isso significa 10 vezes mais do que o que tinha tido 42 a contrapartida do governo brasileiro o que foi menos a metade de 57 mil eu passo rápido então sobre um outro caso que é o caso da engenharia metalúrgica nós documentamos aí a escola politécnica percebe que precisa criar um curso de engenharia metalúrgica porque vinha aí a companhia siderúrgica nacional e a gente não tinha dinheiro metalúrgico formado em estado suficiente passou a enfrentar a dificuldade professores de engenharia metalúrgica é nesse contexto que o Ari Tôzes que era uma pessoa muito ligada com a minha diplomacia ele disse assim vamos buscar apoio do Nelson Rockefeller desse escritório e eles vão atrás da festa desse desfecho dessa negociação o desfecho da história é que eles conseguem trazer três grandes engenheiros metalúrgicos no Brasil o Alan Bates da Westhouse em Pittsburgh o Robert Nell da Carnegie Institutical e o Arthur Phillips da Universidade de Rio e os três passaram aqui juntos que eles deram uma espécie de doutros e meses de curso dividido entre eles não ficaram os três todo o tempo não aqui é só um apanhado da reflexão de sucesso dessa legenda eu quero dizer que é por esse caminho que a Associação Brasileira de Metalurgia foi fundada é por esse caminho que a ida de engenheiros brasileiros para complementar a formação de estado de discípulo ajeitada o médico vai receber o título de doutor honoris causa e o mais importante o curso foi autorizado a funcionar na lista do corpo docente do curso quando ele recebe autorização profissional são lá os três engenheiros nossa americana o convite não foi uma ajuda pequena eu tenho ainda sei lá dois minutos para dizer duas coisas rápidas a componente diplomática também está muito forte aqui na relação com os engenheiros de um lado e do outro do lado deles o mel ele se prepara para dar as aulas em português vocês podem imaginar o impacto dele começando a falar em português mas não basta isso ele abre as aulas dizendo assim primeiro ele diz que este português lindamente escrito mas mal pronunciado não é atualmente meu mas da minha gentil eficiente secretária é fato que estudei português por diversos lindos e posso concluir dois meus engenheiros que estudavam comigo no pitbull que explica essa conexão com os Estados Unidos jurei que falaria bem a sua língua como deveria ser falada e aí segue mas ele diz coisas também assim todavia penso que meu filho agora soldado do exército dos Estados Unidos teria mais coragem para usar seu fuzil que eu e o meu português é claro que o Mel eu diria que sinceramente embolido do espírito daquilo que foi o Eric Robsbaw chamou-se da guerra civil em escala internacional ele está falando para o Brasil e o seguinte eu estou aqui dando curso de aranha metalúrgica mas eu sou parte do esforço aliado contra o nazifascismo e o relatório final do grupo dos engenheiros é certo o relatório final para o escritório norte-americano enfatiza as duas coisas primeiro o deslocamento primeiro o sucesso diplomático é certo e o deslocamento de influência científica no Brasil na direção dos Estados Unidos eu cito um pequeno texto do relatório que diz assim a atitude tradicional que tinha sido aqui no Brasil de se olhar para a Europa particularmente para a França e para a Alemanha para a busca de estímulos intelectuais nos campos técnicos com metalurgia tá certo esse 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 tendência foi revertida tá certo com a nova com a presença desses engenheiros dando esses estudos no Brasil ele diz mais ou menos assim que era comum se dar crédito americano aqui no Brasil por ser capaz de produzir hipens de comércio padronizado em grande escala tá certo mas para as obras científicas o crédito para os europeus eu finalizo por aqui só dizendo que esse capítulo das interações com os estrangeiros eu foquei muito nessa componente da diplomacia com a diplomacia ele é norte-americano da diplomacia brasileira mas é preciso dizer que parte das trocas na época parte dos reforços que a ciência brasileira teve derivaram também ainda que em uma escala muito pequena da fuga de europeus da tragédia que assolou a Europa eu já falei aqui do químico do file o Guido Grec na física é o outro que foge da Alemanha vai já sido assistente do Heidenberg ele foi inicialmente para a Argentina a partir da Argentina ele estabeleceu relações com a física brasileira e da década de 50 o ambiente vem com o Brasil e viveu com o Brasil até o último de seus dias finalizo para fazer uma propaganda o meu amigo Antônio Augusto Passos Ribeira acaba de publicar na seleção das correspondências do Guido Grec uma bela janela para a gente dar uma olhada nessas trocas científicas do Brasil de cientistas e maravilhos científicas e esse livro acabou de publicar pela libraria da FISTA gente tem o último slide que eu quero dizer é mais para administrar a força dessas interações portanto na ciência brasileira na década de 30 de 1930 até 1945 são os personagens que vocês conhecem certamente os menos conhecidos aqui ou pelo menos menos comentados por mim que eu ainda não fiz com nenhum comentário é o Quine dos maiores lógicos do século XX trabalhou aqui na escola de social e política junto com o dono de PIRSSA e depois trabalhou na USP publicou livros aqui e tanto o Quine quanto o PIRSSA aqui vieram como parte do esforço dessa função de Roquefair está certo? finalizo por aqui então a parte da minha apresentação inicial vamos agora 20 minutos para um debate um comentário eu vou pedir eu vou pedir o auxílio da TAIS para identificar quem dá mão ou quem manda a pergunta pelo chat professor chegou uma pergunta duas novidades uma pergunta que eu vou encaminhar vou colocar no chat que eu sou mais fácil para encontrar se você quiser ler também é tranquilo você lê ou comenta as duas você ótimo vou lá era um pouquinho longa uma pergunta do Homero meu nome é Homero sou estudante do PPGD da Universidade Federal da Bahia sei que o tema de hoje não é século XIX mas a questão de certa maneira está conectada com o tema tratado hoje em um livro chamado A Universidade no Brasil Anísio Teixeira coloca que a ideia de ver a universidade no Brasil não foi criada no século XIX porque havia uma descrença com a instituição universitária em deprimento ao modelo da grande ecote francesa ele cita que contabilizou 42 discussões no Senado durante o Império que resultaram injustíferas o que aconteceu na Primeira República que fez esse petismo em relação à universidade ser trocado pelo entusiasmo essa é a primeira pergunta e aí tem uma segunda que é ministro Capanema no discurso feito no Congresso Nacional quando da criação do sistema S defende um modelo de educação classista bem naquela ideia da educação fascista de universidade para a elite e escolas técnicas para os trabalhadores a pergunta a criação de universidades e institutos federais está dentro dessa lógica também e aí agora os próximos participantes que tiverem a segunda pergunta a segunda pergunta foi de quem é do Neto também são duas isso está errado de dizer que ele é aluno do PTGD ele é doutor em direito ele acabou de defender o doutorado eu conheço gosto muito do Homero eu vou fazer comentários rápidos sobre a primeira pergunta não só porque volta para o século de nove mas porque o tema iria requerer uma uma apresentação maior e também iria requerer uma reflexão que eu não expondo o que eu quero dizer é que a sua pergunta toca num problema que é o seguinte as circunstâncias que levaram a não criação de universidades no Brasil essas circunstâncias ao longo da história essas circunstâncias muitas vezes são apresentadas de maneira intersimplificada normalmente apresentada como um atraso de Portugal e aí eu já vi muitas vezes as pessoas imagina no Peru tinha universidade desde os mil e seiscentos e nós as situações são muito simplificadas são muito simplificadas porque se você está preocupado com ciência e tecnologia tem muita coisa a colocar na discussão primeiro faz uma afirmativa que dura os jesuítas com seus colégios embora não fosse cursos pedidos ou universidades praticavam ciência no mesmo patamar que era praticar no Peru na Colômbia segundo as universidades na altura em século XVII não são necessariamente as instituições de produção de ciência e tecnologia porque pelo menos não são exclusivos você tem produção de ciência e tecnologia o papel da aurora social é absolutamente crucial isso o papel das academias das academias em particular quando você vem para o século XIX eu conheço esse argumento conheço esse texto do Teixeira que mostra exatamente isso por que o Henrique Teixeira tivesse que ir dizendo olha é preciso ir com um pouco de cuidado para quando se fala em universidades no século XIX porque os exemplos que estavam iluminando o setfarol eram as chamadas grandes escolas francesas o exemplo da revolução francesa e praticamente o exemplo napoleônico lembre-se que a revolução francesa e o Napoleão eles vão fechar as universidades por um tempo vão fechar a academia de ciências também e vão valorizar instituições algumas já existentes como o museu de ciências de história natural e vão criar instituições absolutamente novas como a escola politécnica que vai ser uma usina de produção em física matemática e tudo mais ao longo do século XIX agora dito isso é verdade que a explicação por uma universidade também acompanhou toda a formação da nação brasileira você vai encontrar lá no período da Colônia na Câmara aqui em Salvador pleitos escrevendo para o rei de Portugal para criar uma universidade aqui então eu acho que você teve os dois movimentos dois movimentos para a gente as circunstâncias da criação da universidade do Rio de Janeiro 1912 eu conheço menos a circunstância da criação da Universidade de São Paulo de 1934 e eu testo também aqui é uma confuência de uma aspiração buscando o espaço institucional para a ciência e tecnologia que não fosse voltado para as aplicações do país por o movimento paulista o movimento das elites paulistas que rebundem na derrota da revolução constitucionalista e portanto a criação de uma universidade nessa tese nessa conjectura foi parte da luta estratégica das elites paulistas de reconquistar indicação da aspiração pela universidade com esse lugar da pesquisa e aí veja já a década de 30 e não por acaso o modelo veja não é o francês é o modelo você pega a escola politécnica do Rio de Janeiro o modelo é da escola politécnica de Paris da França então é isso o problema do Capanema e a resposta eu não saberia te dar uma resposta muito precisa eu só posso te dizer que parte desse esforço digamos que independente da roupagem mais conservadora que pode ser efetiva ou não mas parte desse esforço resultou na criação dos serviços do SEMAR em particular que é o esforço de formação técnica e a formação técnica e a formação generalística na educação básica no Brasil está em longe de ser um problema bem desenvolvido ainda hoje é um desafio é uma dívida que nós temos com o futuro dos países obrigado Romero fico muito contente de ele visto por aqui a gente tem agora mais cinco alunos querendo fazer perguntas vamos por bloco para a gente poder então eu vou chamar a Jaqueline Luciane e Maria Luísa agora então eu vou para a Jaqueline também Boa tarde a Jaqueline da Universidade de Évora do Programa de Doutorando de História da Ciência em Portugal e sobre a influência norte-americana que o professor estava a falar a minha pergunta é se houve algum impacto no desenvolvimento científico tecnológico do Rio Grande do Norte mais precisamente da cidade de Natal que é onde o gesto norte-americano estabeleceu a base militar e se houve alguma influência até presença norte-americana na criação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que eu creio que foi no final da década de 50 se você conhece algum estudo se há dados que falem sobre essa influência dos norte-americanos precisamente na cidade de Natal no Rio Grande do Norte Obrigado Jaqueline eu comento daqui a pouco vamos para a próxima é um prazer te ver aqui de novo agora a Luciane Boa tarde a todos eu gostaria saber do professor se ele tem conhecimento existe uma pesquisa relacionada alguma espécie de restrição contra cientistas de origem germânica italiana ou japonesa visto que o governo Vargas decretou migrante os descendentes dessas nações como inimigos chegando a retirar colônias do litoral brasileiro considerando que seria um perigo a segurança nacional então eu queria saber o sentido se essas medidas chegaram a impactar pesquisadores cientistas estabelecidos no Brasil muitíssimo obrigado excelente pergunta já já eu comento eu botei aqui direitinho e agora a Maria alô vocês estão me ouvindo não não desculpa desculpa eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor a respeito quando você fala da diversidade que tem pouca diversidade que com certeza tem então eu gostaria de saber como que se explica essa pouca diversidade nesse período de 30 a 45 se ela existiu ou se ela foi escondida então é essa questão excelente excelente obrigadíssima eu começo temos aí uma quarta ou uma tinta pergunta não é isso que é isso isso tem mais três novidades tem mais posso abrir para todos sim agora vai ser o Calixto o Pedro e a Mariela pode falar Calixto Calixto está está ouvindo? vou passar para o próximo então que é o Pedro Vieira estou me ouvindo muito bem Pedro boa tarde professor eu sou estudante de graduação em física na Universidade Federal de Ferro de Santana eu tinha visto já a professora Indianara falando um pouco sobre sobre essas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos e me ficou uma questão uma dúvida eu queria que o senhor comentasse um pouco se possível do porquê embora essa relação de fomento da Fundação Rockefeller com a física está no Brasil tenha tido intermédio do Itamaraty e a gente tivesse ali ainda na época uma centralização no eixo Rio São Paulo esse fomento tenha se dirigido mais a São Paulo em detrimento ao próprio Rio de Janeiro se eu poder comentar um pouco sobre isso ótimo obrigadíssimo Pedro deixa eu vamos ver se está ali eu acho que é feita essa pergunta para a Indianara porque ela é coautora desse trabalho comigo mas tudo bem eu vou ensaiar de responder Carlinhos agora você nos ouve Carlinhos? acho que não não boa tarde professor me ouve? perfeito boa tarde muito obrigado sou Maurício Carlinhos sou da Unicamp da área de tecnologia da Unicamp fiquei curioso com uma fala que o senhor fez da Universidade Federal do Rio de Janeiro o que que houve com ela na sequência? perfeito eu falo eu comento já obrigado professora tem mais uma que chegou pelo chat da Mariela ela não vai conseguir abrir o microfone então eu vou ler a pergunta para facilitar perfeito meu nome é Mariela Hernandes sou professora do Instituto de Imunidade da Arte e Ciências da UFDA estudo as relações entre arte e ciência Marischemberg além de físico foi um grande crítico de arte importante como isso é visto pelos físicos? gostaria também de saber se esse fato tem sido estudado muito na história da ciência brasileira bom obrigado Mariela Mariela é uma pessoa daqui da UFDA então a gente se conhece pelo menos virtualmente nós somos pelo menos amigos do Facebook é professor Olival só um recado tem outras perguntas chegando como é que a gente organiza se fica para a próxima aula veja aí se a gente tiver a possibilidade de entrar mais uns 10 15 minutos eu não teria problema eu comento essas e de todo modo eu vou precisar uns 10 minutos a mais mas vamos lá começo por Jaqueline Jaqueline eu acho que tem uma questão fenomenal para a Paula não tem nenhuma resposta desconfio que não desconfio que o legado norte-americano não se não esteve presente posteriormente na criação da federal do mundo mas eu não tenho resposta eu não tenho resposta portanto eu acho que é uma questão muito muito boa Luciane nós conhecemos na história da física um exemplo muito completo do problema que você me perguntou eu não sei se ele foi extensivo a outras qual é o problema anote bem a liderança do departamento de física da então Universidade de São Paulo da Universidade de São Paulo era por dois cidadãos de natureza de cidadania italiana Glebe Vatag e Giuseppe Pocchialin acrescente a isso o fato que eu não me referi mas deveria tem que me referido que quando a marinha mercante brasileira começa a ser bombardeada nas costas brasileiras e muitas pessoas morrem bombardeadas por submarinos alemães o Brasil tem que correr atrás do prejuízo porque o Brasil não tinha qualificação acadêmica nem militar para fazer esse enfrentamento e uma das coisas feitas foi a mobilização de cientistas com fãs especiais para a pesquisa voltados diretamente para a área do sonar de um lado eu não sei dizer e eu não conheço nenhum estudo específico mas nós sabemos que a combinação desses dois elementos o que a linha e o vatag italiano no Instituto de Física fazendo o Departamento de Física fazendo pesquisa de interesse militar isso levou a que o vatag e o alcaline fossem interditados de continuar à frente do departamento de Física da Universidade de São Paulo eu não sei exatamente o que o vatag terminou fazendo eu sei que no caso o alcaline ele trabalha um tempo como guia montanhismo em Tatiaia ali na transição no São Paulo para o Rio de Janeiro a única coisa que eu posso dizer para isso é de que o Brasil é um episódio que merece reflexão da nossa parte porque se de um lado a gente compreende perfeitamente que circunstâncias de guerra levem a essa consideração de o cidadão da nação em guerra ser considerado em princípio um inimigo cujas liberdades vão ser circunstritas eu não quero abstrair isso mas chama a atenção de que o esforço de guerra norte-americano foi conduído com um pouco mais de inteligência no sentido de que o esforço de guerra norte-americano incorporou do esforço de guerra aqueles sentidos que tinham surgido da Alemanha para trabalhar digamos assim para os Estados Unidos ou para a Inglaterra fazendo um raciocínio puramente hemacrônico um raciocínio contrafactual vou colocar um si historiadores detestam colocar um mas eu diria assim que se as autoridades do governo de Atulvar tivessem um pouco mais de prisão larga eles querem se carregando o seguinte quais são as posições de batalha com as posições do Roque Aline Roque Aline era uma ativista antifascista então ele tinha todas as escravências para participar do esforço de guerra o Roque Aline veio para o Brasil primeiro foi para a Inglaterra e depois veio para o Brasil no meado da década de 30 escapando do fascismo italiano e o Roque Aline não é diretamente que se chamasse um ativista mas as credenciais antifascistas e o Roque Aline estão bem documentadas na correspondência com o conto e atualmente há uma tese de doutorado na faculdade de educação eu sei que a autora talvez ela tenha uma sala ela vai me matar porque mas veja se eu esqueci aqui o nome da fundação Guggenheim está certo? você vai entender que eu tenho um problema em memória o nome dela vai me aparecer se não hoje é amanhã é uma tese muito interessante está certa em que ela nos mostra tem trabalhos dela com algumas coisas já publicadas em que ela vai nos mostrar que o Vatag sofreu perseguições no Brasil de 45 e em diante porque o Vatag manteve depois de 45 uma atitude simpática diante da União Soviética participando de uma associação brasileira de amizade com a União Soviética atitude essa que ele teve durante a guerra no contexto das forças aliadas e ele manteve depois da guerra digamos que ele demorou de se alinhar com o contexto da guerra tudo isso é para dizer portanto que certamente o Vatag poderia ser incorporado a esse expulso de guerra do lado brasileiro Maria Luísa o problema da pouca diversidade será que é pouca diversidade ou pouca visibilidade não tenho dúvida as duas coisas não tenho dúvida mesmo Juliano Moreira veja se você pergunta sabe quem é Juliano Moreira todo mundo que estuda história da medicina história da psiquiatria do Brasil sabe quem é Juliano Moreira por isso que eu digo Juliano Moreira médico baiano carioca se deixar viram que o governo era carioca entendeu médico baiano e negro ou seja o problema da visibilidade digamos assim desaparece aparece com muita força o problema das mulheres na física eu fui referência a esse trabalho que a Laura está começando a fazer a indiana a silva está começando a fazer nós temos um problema aí a ver o papel não soubesse o papel da Yolanda manter o papel da Sônia Alça que foi aluna do Dira que empreendeu então certamente tem um problema de pouca visibilidade mas também não tem dúvida de que a diversidade era pequena com a observação de que a diversidade de gênero ela começa a mudar substancialmente da década de 20 para a década de 30 com a criação das universidades a diversidade étnico-racial não está listo a unidade a universidade do Distrito Federal não é a Universidade Federal do Rio de Janeiro só para a gente precisar a Universidade do Rio de Janeiro é a que é criada em 1910 depois ela vai se chamar Universidade do Brasil e lá bem adiante vai ser denominada Universidade Federal do Rio de Janeiro vai ser a região essa é a mesma universidade eu estou comemorando centenário a outra é a que foi criada pela Prefeitura do Rio de Janeiro Universidade do Distrito Federal que é como o Rio era conhecido na época o prefeito era o Pedro Ernesto essa foi fechada pela atitude do Estado como eu disse essa universidade por várias razões ela ficou na contramão da orientação política que predominou no Brasil depois do golpe do Estado do Estado do Estado o Pedro Vieira por que a Fundação Rockefeller põe dinheiro em São Paulo e no Rio a resposta está em uma frase que eu falei o Pedro que se chama o Charles a frase o avalista da física no Brasil perante a Fundação Rockefeller perante o Nelson Rockefeller que são duas coisas diferentes o Nelson Rockefeller era o dirigente desse órgão governamental o avalista nas duas instituições era o Arthur Compton e o Arthur Compton avalizava o grupo de física de raios cósmicos na Universidade de São Paulo liderado pelo VATAG então o aval do Compton não era abrangente para a física brasileira não incluir a física da vida e finalmente Mariela a relação do Schemmer com a arte eu diria assim ela é muito bem conhecida dizendo assim do mesmo modo que você conhece ele como crítico de arte eu diria que ela é conhecida por leis artísticos brasileiros Gilberto Gil conhece conheceu bem o Schemmer e na Cartes Plaza um crítico de arte então eu diria que de um lado é bem conhecido ali no final dos anos 80 uma pessoa em particular teve um papel muito importante na divulgação de verdade do Schemmer do Schemmer grande essa pessoa era então um estudante é o Zé Luiz do Farm ele junto com a professora que é a Amélia Lúvia e tive a honra de ter sido orientado por ele no mestrado eles fizeram várias iniciativas documentando várias iniciativas em simpósio em homenagem aos 70 anos de Schemmer que foi em 84 um livro que é um clássico Pensar a Física ou Pensando a Física e dois livros se não me engano mostrando o diálogo de Schemmer com artistas brasileiros agora se você me perguntar que estudos acadêmicos sistemáticos e existem sobre o Schemmer como fúntico de arte isso eu não sei te responder e você certamente do mesmo modo como você dentro do Instituto de Eu estou se pouco você é da UFRO não, Maria? se eu estiver errado você me corrija eu estou em dúvida agora se você está no Instituto de Humanidade e Arte no Instituto de Consenso ou se está na Escola de Arte e Ciências e Humanidade da UFRO eu quero dizer que boa parte do legado do Schemmer vem sendo estudado na Escola de Comunicação de Arte da UFRO mas eu não sei me diga uma obra que seja interessante para analisar o estudo Schemmer como tudo estudar eu vou saber o que eu te dizer que fazemos 16 e 10 aqui agora eu vejo o tempos normais eu levaria mais 10 minutos para responder essas perguntas tá aí você está no final era 5 anos era mais duas perguntas mas não parte com as pessoas saí então só tem perguntas de Jaume então vamos resolver vamos resolver vou passar para o Djalma então olá professor tudo bem? tudo bem me ouve? muito bem eu sou eu sou formado em física pela USP fui aluno do Ivan Gurgel eu faço mestrado em Portugal na Universidade do Minho na área de ciência educação e tenho uma grande inclinação para fazer agora o doutorado na área de história da divulgação científica e o senhor comentou sobre a mãozinha que o Compton deu nas publicações brasileiras antes disso eu gostaria de saber do senhor antes disso tem algum registro sobre o histórico das primeiras publicações brasileiras em revistas como Nature entre outras o Vatag em 39 na Nature eu não sei te dizer é uma boa pergunta não sei te dizer eu te diria que é uma coisa que com as bases de dados hoje não é não é difícil você localizar isso não? certamente na área de medicina em particular nós tínhamos crédito de pesquisadores brasileiros na Inglaterra então eu não ficaria surpreso se eu fiz referência na aula passada ao que eu já bacilo que publicou em inglês também francês também alemão mas eu não sei te dizer agora veja só um comentário a mais ao falar em publicações no físico ou na Neto nós estamos falando de publicações científicas e não história da divulgação científica mas certamente eu comentei na aula passada eu estou repetindo aqui porque eu não sei se eu citava na aula passada quando eu fiz esse comentário que nós temos estudos sobre divulgação científica no final do 19 no início do 20 alguns dos estudos foram conduzidos pela Luísa Massarani pelo Lúdia Moreira importante aqui eu falei do papel do Roquete Pinto no cinema educativo então nós tivemos atividade importante nós tivemos também temos estudos sobre a divulgação científica não são estudos suficientes e eu vejo como grande contentamento que você se dedique a tal de estudo bom Thaís podemos então encerrar por hoje vou falar que eu tenho esquecido e que você lembra Thaís eu acho que não a gente já já encaminhou a lista de presença no início e no final vamos sempre fazer assim colocar no chat o link para a lista de presença a gente vai mandar por e-mail a gravação da primeira aula ele chega chega hoje ainda para vocês e a desta aula deve chegar em dois dias até a segunda sexta está aí um pedido manda a grava o link da gravação da aula para mim também tá certo? manda manda sim bom então mais uma vez obrigado Thaís até semana que vem gente olival muito bom obrigado Anderson um grande abraço um grande abraço e aí